Há pelo menos 40 anos, o Nordeste não sofria uma seca como a que acontece agora. Mas será que o fenômeno pode ser chamado de imprevisível? Chuvas irregulares na quantidade e na distribuição. Sol e calor evaporam a água de açudes e cacimbas. Esse é o clima do semiárido. Para conversar sobre as alternativas possíveis, com a experiência de quem conhece o problema, a cidadania convidou Hugo Tavares Dutra, da Associação Nacional de Rádios Comunitárias, e Luiz Cláudio Mandela, coordenador nacional da Caritas Brasileira. Sejam bem-vindos ao programa. Hugo, você que é um homem que convive dia a dia, homem da comunicação, convive dia a dia com a população lá do Nordeste, qual a solução que você viu? O que está acontecendo exatamente agora, nesse ano de 2013? Bom, segundo os entendidos em meteorologia, a seca de 2013 é a pior seca dos últimos 50 anos. Você pergunta, ou ventila, a possibilidade de se buscar uma solução para o problema da seca. Não é só uma solução, são várias, inúmeras. A primeira, que é a mais importante, é vontade política, determinação e compromisso dos governantes de se criar alternativas para se conviver com a seca. Luiz Cláudio, a gente sabe que a questão do armazenamento da água é vital para que se possa passar por esse período de estiagem. Às vezes chove no município e a 30 quilômetros de distância não cai uma gota há 3, 4 anos. Então, é fundamental que se tenha o armazenamento da água para poder passar por esse período. De todos esses projetos que têm sido levados à frente, por exemplo, o projeto Um Milhão de Cisternas, que já há mais de uma década vem tentando ser implantado no Nordeste, a questão do manejamento dos açudes, qual você acha mais importante, incluindo aí a transposição do Rio São Francisco? Qual a porcentagem de responsabilidade por cada um e em que cada um desses vai atuar? Então, Paulo, a articulação do semiárido e a Carta às Brasileiras, a instituição que eu faço parte, a gente tem como base da nossa ação, da nossa atuação, a perspectiva da convivência com o semiárido. O central da convivência com o semiárido é você ter a perspectiva de você ter água armazenada, água em qualidade, água em quantidade e a questão central, descentralizada. Todas as ações desenvolvidas nos últimos 100, 200 anos nessa região do semiárido, ela partiu da perspectiva de você concentrar a água, construir grandes açudes, para depois você construir a perspectiva de descentralização. A nossa ação, ela muda esse paradigma e constrói uma perspectiva de rede e água ser descentralizada na sua mira. O semiárido brasileiro tem a maior concentração de população rural do Brasil, em torno de 40% da população rural do Brasil está no semiárido e famílias que estão espalhadas por um território muito grande. Então, as cisternas de placa, as cisternas para produção, os açudes trincheiros, enfim, as tecnologias que nós estamos desenvolvendo no decorrer desses mais de 20 anos, elas partem dessa perspectiva de você, ao mesmo tempo que você armazena, você descentraliza. É um pouco contrário ao que ainda a transposição de São Francisco constrói enquanto paradigma. Você ainda concentra, você aumenta a capacidade de armazenamento lá. Mas a capilaridade da distribuição não está sendo atendida. Não está sendo atendida. Hugo, você como é homem da comunicação, você é um líder comunitário, você tem um meio importante, talvez o mais importante meio de divulgação, que é o rádio. O que uma rádio pode fazer? O que você tem feito no sentido de instruir as populações para que se mobilizem e não aceitem mais aquela questão do carro-pipa, que é sempre, às vezes, utilizado com finalidade política, para que... que tipo de mobilização você tem feito lá na sua comunidade? Bom, as rádios comunitárias do Rio Grande do Norte, elas têm feito um trabalho no sentido de desmistificar, é um ponto de vista um pouco equivocado. Por exemplo, eu tenho convicção que o problema do semiárido nordestino não é a falta d'água. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. No Rio Grande do Norte, tem um bolsão d'água chamado de Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que tem 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos d'água, mas apenas 3% da sua capacidade é utilizada em benefício do homem. Fica em que município? Fica no município de Açú. Então, isso é uma contradição enorme. Como é que você tem um manancial com a capacidade de 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos d'água e só utiliza 3% para, digamos assim, suavizar a vida do campo? Mas por que isso acontece? Aí é exatamente a falta de políticas consequentes para você utilizar ou otimizar a água que você tem. Eu estou dando esse exemplo de Açú, no Rio Grande do Norte, da barragem de Armando Ribeiro Gonçalves, mas existem outros bolsões d'água por aí que a utilização da água não é feita como deveria ser feita, com projetos de irrigação, com a construção de canais para levar essa água para outras regiões mais secas, por exemplo. Então, existe uma gama de coisas que já estão prontas, mas que não são utilizadas. Ao longo dos 100 anos da existência do Denox, ele construiu 300 açudes no Rio Grande do Norte, aliás, no Nordeste Brasileiro. Se você for fazer uma avaliação de cada um, você vai perceber que a grande maioria, a utilização das águas, às vezes, nem é feita. Só para a pesca, para o banho e outras, lazer e etc. Luiz Cláudio, por mais defeitos que se possa colocar, por mais obstáculos que tenhamos, a transposição do São Francisco avança, talvez bem mais vagarosamente do que todos nós queiramos, mas, dito pelo seu argumento, parece que não seria o principal. Mas você não acha importante que se leve a água, que se armazene essa água nos locais onde seja mais fácil para, então, distribuir pelas comunidades mais necessitadas? O Hugo, ele já apresentou um dado que é importante, eu queria também fortalecer esse dado que o Hugo traz. O Semiado Brasileiro é a região mais açudada do mundo. Nós temos uma quantidade de água armazenada nessa região, inclusive a região que a transposição vai levar as águas e que ela não está sendo utilizada. Pelo contrário, está sendo evaporada. Vamos pegar, por exemplo, a mãe d'água, o açude de Coremas, lá na Paraíba. Isso. É uma região, inclusive, belíssima ali. Lá também não é aproveitado? Então, são regiões em que você... O Semiado Brasileiro é uma região que evapora muita água, uma insolação muito forte. Mas sobre isso não se tem controle. Exatamente, mas você pode utilizar a água. Então, a água que ela não é utilizada no decorrer do ano, ela evapora, ela se perde. Ela não... Nessa região semiárida, diferente das cisternas, que a água não está evaporando, a água que não é utilizada, ela está se perdendo para o céu, formando nuvens de chuva que não vão chover no semiárido. Existe algum meio com que se faça a água dos açudes, que chega até as cisternas? Sim. Sem utilização de caminhão pipa? A Agência Nacional das Águas, em 2006, produziu o Atras do Nordeste. Nesse documento, inclusive, um documento muito rico, muito importante, construído por pesquisadores de renomanda eficácia comprovada no mundo todo. E esse documento, ele determina uma série de obras de descentralização, porque o semiárido não é só rural. Acho que isso é uma coisa importante. O semiárido não é só rural e a população urbana do semiárido, ela precisa de água. E as obras apresentadas pelo Atras, produzido pela Agência Nacional das Águas, quer fazer exatamente isso, descentralizar, criar uma rede de adutoras, pequenos sistemas de distribuição de águas para utilizar as águas que estão nos açudes. Infelizmente, muitos desses assuntos estão em área privada, que é uma outra grande problemática da região semiárida. Nós temos também uma concentração da terra muito grande, e que levou, consequentemente, com as obras do Denox, a também a concentração da água. Então, esses dois problemas, eles precisam ser resolvidos de forma casada. Mas as possibilidades apresentadas pela ANA e as ações que nós venhamos desenvolvendo no decorrer desses mais de 20 anos, nos comprovam, nos fazem crer que, pelo menos para os próximos 30 anos, a transposição de São Francisco é mais uma obra de grande gasto e que não vai solucionar se você não distribuir um descentralizado. Hugo, de todas essas mobilizações que você tem feito lá no Rio Grande do Norte, na área em que a Abrace tem atuação, como você tem visto o problema da construção de cisternas lá? Bom, a construção de cisternas, ela vem, em parte, amenizar um pouco a problemática da falta d'água, mas existe uma dicotomia, por exemplo, no programa de um milhão de cisternas. Foram feitas 600 mil cisternas, com aquelas placas de cimento, onde eram feitas com pedreiros da comunidade, com a mão de obra toda utilizada pela comunidade, feito um trabalho de educação, do uso da água com racionalidade, com esse novo momento em que o governo está incrementando as cisternas de plástico, que é chamada popularmente industrializada, onde as empresas chegam em uma determinada prefeitura e dizem, olha, no seu município você tem uma cota de 100 cisternas, então, cavem os buracos que a gente vem e coloca as cisternas. E está sendo assim feito, e a própria natureza está dando uma resposta a esse recurso mal pensado e mal instruído, porque as cisternas estão engilhando com o calor do semiárido. Não suportam a quentura e estão encolhendo. Isso é um prejuízo enorme. Primeiro, o social, porque você deixar de ter uma cisterna que é feita na comunidade, pela comunidade, com a mão de obra da comunidade, e colocar outra que não tenha a resposta social e nem a resposta qualitativa. Porque se você está colocando ela no buraco, digamos assim, literalmente, e ela derrete, então, isso é um prejuízo enorme para a nação, para a comunidade que fica frustrada e etc. Os trabalhadores querem que isso seja revisto. Pernambuco já tem essa experiência lá bem vivida, de inúmeras, de muitas cisternas que estão dando essa resposta negativa. Não suporta o calor, derrete. E um problema que, a meu ver, é fácil de se resolver. É só o governo entender o CAM, as respostas que o CAM tem dado nas mobilizações que estão sendo feitas em vários estados, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e etc. Qual a atuação que a Caritas tem lá na ponta, junto ao agricultor, junto ao homem que mora lá na zona rural e que sofre o problema da seca no semiárido? Nós temos um programa, Paulo, que vem sendo desenvolvido desde 1998, com essa estrutura, um programa chamado Programa de Convivência com o Semiárido, e que ele tem um tripé que se baseia na produção agroecológica, orgânica, criação de pequenos animais adequados. O outro pilar desse programa é a capacidade, ampliar a capacidade de armazenamento de água da comunidade e das famílias, com a construção de cisternas, construção de barreiros, trincheiras, construção de cisterna-cossadão, enfim, uma série de tecnologias desenvolvidas para o armazenamento de água. E o terceiro e fundamental, importante, nesse programa nosso, é o programa de educação e formação. Então, a gente não trabalha com a família apenas com a tecnologia, não é só as placas, não são só o sistema de irrigação, mas a gente busca trabalhar o processo de formação com a família como um todo, trabalhar com os jovens, trabalhar com as mulheres, trabalhar com a organização produtiva, na comercialização, para que aquela família, aquela comunidade, ela se livre desse histórico de coronelismo, de patriarcalismo, de dependência política que foram jogadas as famílias dessa região no decorrer de todos esses anos. Então, esse programa vem desenvolvendo desde 1998. Nós já atuamos com mais de 100 mil famílias em toda a região semiárida. Nós temos organizado a nossa ação em sete regionais, que vai desde o norte do Espírito Santo, apesar de não estar dentro da área de semiárido, mas vive e convive com as mesmas elas de outras regiões do semiárido brasileiro, até o norte do sul do Maranhão, onde é um estado onde os índices de pobreza são alarmantes. Então, o nosso programa desenvolve ações em toda essa região. É uma quantidade grande de assessores, agências. É uma ação educacional ou vocês dão assessoria financeira também? E também. Nós temos um programa de fundos solidários, em que as comunidades, ao receberem o recurso para iniciar o seu processo produtivo, elas criam um fundo na comunidade para que esse recurso se replique e possa alcançar o maior número de famílias possível. Hugo, você como radialista, você também é o ouvidor daquelas populações ali, do local onde você trabalha, na sua emissora. Qual é a queixa mais frequente que você recebe e como você atua no sentido de direcionar a solução? Olha, a nossa realidade, por exemplo, do Rio Grande do Norte, fora a história da falta de água em si, é o problema da alimentação animal. Nós já perdemos 50% do rebanho do Rio Grande do Norte, já foi dizimado pela seca. A distribuição de ração animal implementada pelo governo só agora está chegando e timidamente nas comunidades. Então, é um problema seríssimo, né? E também o abastecimento da água em si na zona rural, nas cidades onde a população é mais carente. Você tem uma ideia, em Santa Cruz, lá no Rio Grande do Norte, onde é a base da nossa raiva comunitária Santa Rita, um caminhão d'água de 8 mil a 11 mil litros, ele está custando de 350 a 450 reais. Aí você imagina uma família carente do sítio desembolsar do seu quinhão financeiro 300 a 400 reais para comprar um caminhão d'água, né? Porque o dinheiro das bolsas que são distribuídas não dá. Então, é difícil demais essa situação. Luiz, quanto custa uma cisterna? Hoje, a gente costuma dizer assim, tem o custo da obra de engenharia, que hoje está em torno de 2 mil reais. Mas essa cisterna não pode ser construída em placas? Ela não pode ser construída num mutirão de quatro famílias? Você distribui o material para quatro cisternas e as famílias em rodízio, no final de semana, trabalham construindo. O programa de 1 milhão de cisterna, que é um programa com recursos do governo federal, ele prevê na nossa ação, é um programa de mobilização social. Então, toda ação de mobilização é desenvolvida para só ao final desse processo de mobilização é que os materiais para a construção da cisterna são distribuídos. E, sim, a cisterna é construída com o envolvimento da família. A família participa do processo para cavar o buraco, para a elaboração das placas e também para a montagem. Mas tem um técnico, um pedreiro, que é também treinado, formado, para ele ser não só um mestre, para dizer, coloca a placa aqui ou não coloca a placa aqui, mas ele também é um mobilizador, um educador social, que, ao construir a cisterna, ele também está capacitando e formando a família para também ser outros transformadores e construtores de cisterna na própria comunidade. E esses recursos são do governo federal, mas passam através de prefeitura, através de organizações não governamentais? Como é que funciona isso? A ASA, no caso da ASA, a ASA tem uma OSCIP... Traduz para mim, o que é a ASA? A ASA é a Articulação do Semiário Brasileiro, que é uma organização que congrega mais de 800 entidades da sociedade civil, entre sindicatos, ONGs, pastorais sociais, associações. Então, a ASA tem uma OSCIP, que é a entidade jurídica dessa articulação... O OSCIP é uma organização social de interesse público. Então, essa OSCIP, essa entidade, ela é a entidade jurídica que faz os convênios com o governo federal para implementar as ações. No caso da Caritas, nós temos tanto convênios com órgãos públicos, como também temos recursos da cooperação internacional, de organizações católicas ou também de governos, que é o caso da União Europeia, do governo da Noruega. Nós já tivemos várias parcerias para fortalecer e para ampliar a ação desse programa de convênios com o Semiário da Caritas. Hugo, no início da nossa conversa, o Luiz Cláudio se mostrou bastante reticente quanto às possibilidades da transposição do São Francisco. Ele colocou uma série de obstáculos, ele foi muito cético. Eu queria que você contra-argumentasse, porque você, conversando antes do programa, você parece que, embora, apesar de todos os problemas que estão acontecendo, você ainda é um entusiasta da obra. Sou e tem milhões de brasileiros que conhecem o projeto de transposão, são a favorável, sim, conhecer com alguma profundidade, porque as pessoas, quando falam em transposição do São Francisco, eles dizem, transposição das águas. Isso aí já causa um certo temor a quem vive às margens do Rio. Não é a transposição das águas, transposição de águas. Essa transposição, ela corresponde a 3%, literalmente representa 70 litros d'água por segundo de um rio que joga 2 mil litros por segundo no mar. Então, isso começou em 1886. É um sonho de um engenheiro cearense. Não é que muita gente... Ainda no Imperador Pedro II. Pois é, isso vem do Império. É um sonho, digamos assim, imperial. E eu acredito que a transposição de águas do Rio São Francisco hoje é um projeto, digamos assim, irreversível. Da forma onde ele está, não vai ser possível mais acabar com aquele projeto. Agora, o que fazer para que essa água, quando chegar lá no destino do seu armazenamento, não fique, por uma lei natural do capitalismo, irrigando terras de quem vai comprar as áreas mais favorecidas pelos açudes ou pelos lugares onde a água vai ser depositada? O que fazer? Pergunta para os dois, para finalizar. Pois é, eu mostrei a contradição, por exemplo, do bolsão d'água lá do Rio Grande do Norte, que tem 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos, quando 3% apenas é utilizado. Por quê? É uma grande pergunta. Aí vem aquela história secular da luta pela Terra. Por exemplo, nós temos uma experiência em Pernambuco, que é o projeto Nilo Coelho, que é tocado por um canal que tem 64 quilômetros. É um canal com 8 metros de profundidade por 2 de largura. Ao longo do canal Nilo Coelho, qualquer pessoa pode botar uma bomba e tirar a água que ele quiser. Agora, se você investigar a origem da Terra no início do canal e hoje quem é o dono dela, aí você vai ver uma grande contradição, porque saiu do pequeno para a mão do grande e assim vai. Então, tem que haver uma política que garanta com que o pequeno, pelo menos, fique com a sua Terra, não seja obrigado a vender e etc. Aí é uma luta social. Você concorda? É, acho que o Hugo traz uma argumentação para os açudes do Rio Grande do Norte e do Brasil e do semiárido como um todo, que ela serve para exatamente determinar a argumentação que nós fizemos a luta desde 2001, quando foi retomado o programa do projeto da transposição, que era a necessidade primeira, zero, de você estabelecer um programa de descentralização, utilização social, pública e popular e universal das águas que estão hoje concentradas nessa região. Não é que a transposição de São Francisco seja uma obra que não haja necessidade. Ela pode até haver necessidade, desde que seja para ampliar as capacidades de desenvolvimento com a inclusão social das famílias do semiárido. Infelizmente, o programa, conheço bem, discutir e debater várias vezes com os profissionais da ANA, com os profissionais do Ministério da Integração, o projeto tem contradições enormes, inclusive foi para o Supremo, para ser julgado no Supremo, ele tem contradições que demonstram que o projeto ele não é para os 12 milhões de habitantes que é utilizado na própria ANA. Água para 12 milhões de habitantes, não é. Fica então a polêmica aqui. Agradeço a presença de vocês aqui no nosso programa. Nós que agradecemos. Um debate muito acalorado e muito esclarecedor. Obrigado. Cidadania conversou com Hugo Tavares Dutra, da Associação Nacional de Rádios Comunitárias, e Luiz Cláudio Mandela, assessor da Cáritas Brasileira, sobre o tema Convivendo com a Seca. Mande suas críticas e sugestões para o programa. Se quiser baixar uma cópia, o endereço é o mesmo, www.senado.leg.br.tv. Muito obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Cidadania.